Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Meu nome é Desirê. Meu é Bianca. Hoje eu vou falar e também elogiar uma pessoa especial que devemos respeitar. Ele ensina religião, matemática, geografia, português e até inglês. Ele é um sabichão. No meio dos outros ele se destaca, seja na escola ou em casa. Com sua criatividade até parece que tem a nossa idade. Ele é engraçado, ele é companheiro, ele é educador. Ele é o nosso professor. Eu queria dizer que ele é muito especial. Uma professora muito querida por todos nós alunos dela. E que eu lhe deixo um feliz dia de professor de pé. Neste dia eu gostaria de agradecer a vocês que estão na minha vida. Se não fossem vocês eu não teria um motivo para lutar por algo que eu chamo de sonho. Ela é uma professora sempre muito alegre, sempre brincando com os alunos, mas às vezes ela é bem brava, mas sempre com um toque a mais de brincadeira. Nossa professora é muito legal e também é amorosa e gosta muito de nós. Ela obedece a nós. E o Jesus gosta de nós. E o Jesus gosta de nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri